Então rapaziada, começando mais um vídeo aqui, quem caiu de paraquedas aqui no canal, quem é novo aqui no canal, seja bem-vindos, fechou? Rapaziada, o seguinte, recentemente eu comprei uma bike que eu sempre sonhava, tá ligado? A bike Gils, tá ligado? Meu editor vai deixar uma foto dela. Rapaziada, já mudei a cor do quadro, já comprei pneu novo, já comprei suspensão, Já colei adesivo da Gils, já mandei pintar o aro, o cubo, meu editor vai deixar aí as thumb pra vocês, fechou? Tá tudo no canal, rapaziada, playlist tá aqui em cima, ó, clica aqui em cima que vocês vão cair na playlist, vai ter vídeo por vídeo lá na playlist. Quem gosta de modificação de bike, gosta de bike, gosta de grau, gosta de encontro, tá no canal certo? Então se inscreva e ativa o sininho, ativa o sininho, deixa o like, bora abrir a nova peça, fechou? Rapaziada, eu já sei o que tem aqui dentro, tá ligado? Mas vou abrir... É quando a gente carrega, tá ligado? É quando a gente carrega, tá ligado? Sim, 만들어 o seu eneno, mas vou abrir... Bem, assim se anda correga na verdadeira... We are nothing more than dust Search but you stay lost We are We are reaching for the stars But we're making this too hard And I want... Nossa Calma aí, rapaziada Vou gravar uns stories aqui com o Instagram Calma, rapaziada Desculpa interromper o vídeo, tá ligado? Eu fui gravar uns stories Com o Instagram, tá ligado? Me segue, me segue aí Luancaic e YP Então vou revelar A nova peça pra vocês Rapaziada do céu Olha essa mesinha, mano Deixa eu abrir aqui, rapaziada Essa mesinha é bonita demais, rapaziada Tá por reto Olha essa mesinha, rapaziada Olha essa mesinha Nossa Essa mesinha é bonita demais, hein, rapaziada Papo reto Olha o brilho, rapaziada Olha o brilho dessa mesinha Cadê? Olha o brilho Rapaziada Rapaziada Pra quem não sabe Eu tenho uma mesinha quase igual essa nova na 29, tá ligado? Ó Mas não é igual Não é Não é igual, tá ligado? Porque essa daqui tem um dragão, ó Olha o dragão aqui em cima, rapaziada A minha já não tem um dragão A minha é camaleão Sem detalhe Essa daqui que eu vou montar nas rios Ela tem um detalhe do dragão, ó Pode ver Tá Aí, rapaziada Rapaziada Eu acho que faltou a peça daqui de dentro, tá ligado? Ô, editor Lucas Deixa como que é a mesinha aqui pra eles verem A peça que eu tô falando Deixa a peça que eu tô falando aqui em cima Meu editor vai deixar a peça que eu tô falando aqui em cima Pra vocês verem Faltou aquela tampinha daqui de dentro, tá ligado? Pra tampar o dragão aqui Pra tampar a barriga do dragão Mas olha essa mesinha, rapaziada Essa mesinha mais bonita que é a da 29 Porque tem um dragão, ó Esse dragão destaca demais, tá ligado? Olha o brilho, rapaziada Tá, porra Então, rapaziada Essa foi mais uma peça da Gius, tá ligado? Rapaziada Tô com um projetinho da Gius, fechou? Quem gosta de bike Gosta de grau Gosta de projeto de bike Tá no canal certo, fechou? Então deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E é isso, rapaziada Se chegar mais peças aqui Eu vou gravar pra vocês Já vou postar Já vou meter marcha, fechou? Então vejo vocês no próximo vídeo No próximo vlog Tamo junto É isso Bora que bora Realizar os nossos sonhos Tamo junto